Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na receita de hoje a gente vai preparar o macarrão cremoso com molho branco. Vamos lá para os ingredientes? Aqui eu tenho 150 gramas de bacon cortado em cubos fritos, tá? Meia xícara de cheiro verde, duas colheres de sopa de farinha de trigo tradicional sem fermento, duas colheres de sopa de margarina, uma lata de milho em conserva, meia cebola ralada e dois dentes de alho, 250 gramas de mussarela ralada, um pacote de macarrão e 500 ml de leite. E aqui na panela já está fervendo a água para a gente cozinhar o macarrão, tá? Na panela que a gente vai cozinhar o macarrão eu coloquei uma colher de chá de sal e um fio de óleo, tá? E agora a gente vai preparar o molho branco. A gente vai colocar a margarina. Vocês também podem usar a manteiga, tá? Se quiser. A gente vai colocar a cebola e o alho. E aqui a gente vai deixar dourar um pouco, tá? Nossa água já está fervendo, agora a gente vai colocar o macarrão, tá? Eu estou usando o parafuso, mas vocês podem usar o espaguete, o creme, o que vocês quiserem, tá bom? Eu também não cubro a panela do macarrão quando eu estou fazendo, porque derrama muita água. Agora em fogo baixo, tá? A gente vai colocar a farinha de trigo. Vamos mexer bem. Ela fica com uma massinha assim, ó. E agora a gente vem com o leite, aos poucos. E mexe. E agora a gente vai colocar a panela do macarrão. O restante do leite, tá? Ó pessoal, agora eu vou estar colocando uma pitada de sal, tá? E agora a gente vai mexer esse molho até ele engrossar, tá bom? Aproximadamente uns dois minutinhos e ele já começa a engrossar. Ó pessoal, nosso creme já está pronto. E agora eu vou estar colocando um pouco de queijo ralado nele, tá? E o restante a gente vai usar em cima do macarrão. Esse é o ponto, ó. E agora, nosso macarrão também já está cozido. Agora eu vou estar escorrendo ele, tá? Já escorriu o macarrão, tá? A gente vai voltar de novo pra panela. Vou estar colocando o milho verde. O bacon, tá? Vamos mexer bem. E agora o molho branco. E agora o molho branco. E agora eu vou estar transferindo essa tigela. E agora a gente põe o queijo ralado por cima, tá pessoal? Ó. Ó. E agora a gente põe o queijo ralado por cima, tá pessoal? E agora a gente põe o restante do coentro. Ó pessoal, nosso macarrão cremoso já ficou pronto, né? E agora aquela melhor hora, né pessoal? A gente vai degustar pra ver se ficou bom. Ó pessoal, bem cremoso, hein? Cheiroso. E agora a melhor hora, hein? Pessoal, muito bom, hein? Faça na sua casa que vocês vão a mais a receita. E agora? Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ative o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. E um forte abraço.